A recuperação do Wellington, o Caranga está na posição de impedimento, por isso que o Wellington prendeu, foi esperto, agora faz o passo, vem o chute! Gol do Boa Esporte! Gol do Boa Esporte! Aos 44 minutos desse segundo tempo, na velocidade, no passe, no chute de pé esquerdo, por todos os ângulos para você curtir!